Sabe aquele ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. É, parece que as coisas estão dessa forma. Romualdo Panceiro, ele só não deu o nome de Fogueira Santa de Israel. Porque já houve um problema com o nome da instituição que ele criou, Igreja das Nações do Reino de Deus. Edir Macedo processou, não ganhou, é lógico, mas processou Romualdo Panceiro por causa desse nome. Agora Romualdo Panceiro está fazendo a Fogueira Santa de Israel. Não vou dizer na instituição dele, porque ele não está mais na Igreja das Nações. Então, agora Romualdo Panceiro está fazendo a campanha de Gideão. Olha só, gente. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Esses cães gulosos não se cansam, eles não se fartam. Eles têm que, de alguma forma, tirar o que o povo tem. E outra, Romualdo Panceiro saiu da instituição Igreja Universal, mas a instituição Igreja Universal do Reino de Deus não saiu de dentro dele. Fique comigo que eu vou te contar. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. É. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o maior milagre da Universal. Já, já. Se você ainda não assistiu o último vídeo que nós fizemos aí, está aí sobre o Seninha. Pã, pã, pã. O Seninha está agitando o Pernambuco. E está deixando os pastores agitados. É assim. Os pastores me mandam os seus relatos lá de Pernambuco. Então, se você não assistiu, se o assunto te interessar, clique depois que você assistir esse. É lógico. E dê o seu like se você gostar. Se você nos inscreveu no canal, se inscreva e nos ajude no compartilhamento. Se você ainda não foi lá no meu Instagram, vá lá no meu Instagram, gente. Vá lá no meu Instagram. Eu tive que mudar o nome porque as pessoas me procuravam e não conseguiam achar. Então, agora você só digita arroba Marcelo Roque. Tudo junto, tá? Marcelo Roque, underline, oficial. Vai aparecer o meu nome. Tá bom? E vamos para o assunto. Agora, Romualdo Panceiro, ele está dando a receita de como, de como as pessoas irão vencer. É. Como você... Temos a receita. Bom, a gente tem os gurus da internet aí que te mostram como você ficar milionário da noite para o dia, né? Com vários e vários e vários apetrechos aí. Agora, o Romualdo Panceiro, ele já fazia isso na Universal, agora ele está fazendo na instituição dele. Que não existe. A instituição dele morreu, acabou. E nós vamos ver nesse áudio que eu vou colocar, que Romualdo Panceiro fala para as pessoas agirem à fé. Fala para agir à fé. No Deus que ele disse que crê. Mas o próprio Romualdo não foi capaz de sustentar, ou o próprio Deus que ele disse que serve, não conseguiu sustentar ele na instituição dele. Faliu, acabou. Acabou. Ele não está mais na Igreja das Nações. E se ele estiver, é porque ele vai abrir de novo. Porque onde ele estava, quem está cuidando é o Leandrinho. E outra, Romualdo, qualquer falso profeta igual você, qualquer um falso profeta, se inventar lorota e eu ficar sabendo, eu vou falar aqui no meu canal. Porque eu não aceito você, falso profeta, raspar o couro das ovelhas, arrancar a lã das ovelhas, comer a carne e ainda chupar os ossos das ovelhas. Vocês, o que é de vocês está preparado? Acredito, eu acredito que vocês não acreditam nas Escrituras. Por isso, é isso que vocês fazem. Enganam o povo, mentem, colocam Deus como esse garçom, que é só a pessoa dar dinheiro, que acontece o milagre. Na vida de vocês não acontece nada. Porque você perdeu aí a tua instituição e não aconteceu nada. O teu Deus não te ajudou. Não te ajudou. Agora você vem aí com esse papinho do Macedo, não sei se você combinou com o Macedo de fazer a tua campanha aí. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o Romualdo, falso profeta, ele falou. Olha a quantidade de inimigos, olha a quantidade de inimigos. Já vou te explicar. Olha o tamanho dos meus inimigos. Eles estão armados até os dentes. Nós somos inferiores e impotentes. A senhora não se sente assim. O senhor não se sente assim. Ah, Romualdo, ele está falando sobre o Judeão. O Judeão, quando Deus escolheu o Judeão para liderar aquele povo, ele disse, quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui? Eu sou o menor da minha casa? E ele coloca isso na mente da pessoa. Porque o segredo do falso profeta, do enganador, é trabalhar aqui. Ó, o Judeão, Deus falou isso, Deus falou aquilo. E o Judeão também falava o que você pensa, eu não tenho nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você não pensa assim? Você não pensa assim? Aí a pessoa, é, penso realmente. Realmente eu penso. Inclusive, Romualdo, eu não sou professor de português aqui, tá? Eu falo muito errado, mas, não está decaindo, hein, Romualdo? Nós somos, nós fumamos. O que está acontecendo, Romualdo? O que está acontecendo? Está estranho isso aí? Nós somos, nós fumamos, nós semos. Olha, então, ele está perguntando para as pessoas o que a pessoa, se a pessoa não se sente daquele jeito, igual o Judeão. Você não se sente igual o Judeão, gente, porque o trabalho é esse, manipulação, manipulação. Mas vamos lá. A dívida prevalece, essa ferida no corpo prevalece, essa doença prevalece, esse problema de vício dentro de casa prevalece, esse problema econômico prevalece. Olha como é que se trabalha. O povo conhece a vida, é de Deus, é de pessoa de fé, e vem questionando, por que tudo isso? Bom, você está assim, você está assado, você está passando por problemas, você não tem dinheiro, você está desempregado, você está doente, você está passando por tudo isso, você conhece a Bíblia, e você está se questionando, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Vamos lá? Bom, falta uma coisa. Opa. Falta o quê? Solta a prática da fé. Opa. Então, Romualdo descobriu que as pessoas, as pessoas estão passando por problemas, porque falta o quê? A prática da fé. Ela conhece as escrituras, o mesmo papinho da Universal, o mesmo papinho da Escritura em Igreja Universal. Né? Talvez, não tenha praticado, porque está voltando alguém, que faça o que eu estou fazendo, que passe essa fé, que diga para em frente, não aceita. Ó, então, talvez você esteja passando por um problema, porque está faltando alguém, como eu, como ele, como Romualdo, né? Como Romualdo, está aí, passando a fé para você. Porque, não existe receita para o milagre acontecer. Só existe um caminho. Um caminho para o milagre acontecer. O Romualdo vai falar. Deus, foi e disse a ele, toma o seu boi. Ó. Ele pegou o boi. Quem falou, Romualdo? Foi Deus mesmo que disse para... Deus falou para judeu, pega o quê? Hã? Deus, chegou e disse a ele, toma o seu boi. Ele pegou o boi. Ah, o boi. O boi que pertencia ao pai. O boi, sim. E colocou no altar. Era tudo que ele tinha, ele não tinha mais nada. Então, segundo Romualdo, Deus chegou para judeu e falou assim, pega o teu boi, como ele disse, pega o teu boi. Pega o boi, que é do teu pai, e coloca no altar. Porque assim o negócio vai mudar. Assim vai acontecer o milagre. Dê aí, Romualdo. Como é que é? Fala mais. Mas como eu disse, o que adiantava ficar com aquele boi, né, e ficar escondido? Sim. Sabe aquela situação de você ficar escondido? Aham. Escondendo de um fulano, escondendo do meu tramo, fugindo. Bom, o que adianta você ter esse dinheiro no banco, se você fica se escondendo? O que adianta você ter esse teu carro, se você fica se escondendo? O que adianta ter esse apartamento, esse dinheiro que você tem aí, se você está se escondendo? Do que adianta? Fica se escondendo. Inclusive, Romualdo, tem muita gente procurando aluguéis, por isso que você saiu lá da tua instituição, né? Por isso que você saiu da tua instituição, e tem, pelo que eu sinto, tem processos, aí trabalhistas também, tu vai se escondendo também, Romualdo. É por isso que você está fazendo isso aqui? É por isso que você está fazendo campanha, para ver se arrecada dinheiro para pagar os negócios aí, na justiça? Fugindo. Fugindo. Porque se alguém com você vai chegar, vai cobrar, é horrível essas coisas. É horrível, você deve saber, né? É a situação deles. Eles não tinham escolha. Sim. Ou eu obedeço, pego o que eu tenho, dou para Deus o que ele está pedindo, e a gente muda essa situação. Vamos reverter isso agora em parceria com Deus. Opa! A palavra de Deus. Agora vamos dar. Ou então, nós vamos continuar nessa situação. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, não adianta você ter essas coisas e ficar fugindo. Não adianta, pessoal. Nós vamos fazer em parceria com Deus. Ele faz assim, sabe? Porque Romualdo é assim, ele vai pregando, ele esfrega as mãos, e vai acontecer, e você vai fazer, você vai fazer, nós vamos fazer algo em parceria com Deus aqui. Nós vamos fazer algo em parceria com Deus. E não adianta. Ou você pega isso aí e dá para Deus, senão não vai acontecer nada. A receita é essa. A receita é essa. Se você quer mudar de vida, você tem que dar para Deus. Segundo Romualdo, segundo os falsos profetas, como ele, segundo ele. ou você pega o que você tem, ou Deus não vai fazer nada. Ou Deus não vai fazer nada para você. Você tem que pegar e dar dinheiro para Deus, porque o Deus do Romualdo, o Deus da Igreja Universal, o Deus da Igreja do Valdemiro, o Deus da Igreja desses falsos profetas desse século, precisa de dinheiro, porque é mamon. Porque é mamon. e o Romualdo, eu vejo que ele está tão desesperado, tão desesperado, porque perdeu a instituição dele, não deu certo a instituição dele, e ele está aí. E ele está aí dessa forma. Romualdo, se você quiser me processar, fica à vontade, Romualdo. Fica à vontade. Porque no dia nós vamos debater, nós vamos debater o que Deus realmente fala a respeito disso. o que Deus fala realmente. Porque vocês induzem a pessoa a dar dinheiro para vocês. Vocês induzem as pessoas que estão aí sofrendo, precisando de ajuda, elas dão dinheiro para vocês. E eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Ah, porque eu tenho direito, porque o Brasil é laico. Você tem direito? Sim. Você tem direito. eu não estou aqui discutindo o teu direito de você pregar o evangelho. Mas agora mentir desse jeito, não. Mentir desta forma, não. Mas Romualdo tem a solução. Vamos ver. Amigo, o que você vai fazer? Opa. Fala, 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 Romualdo. O que a pessoa vai fazer para mudar de vida? Para tirar esses problemas? Problema financeiro, o que a pessoa vai fazer, Romualdo? Amigo! Amigo, o que você vai fazer? a campanha de intermão é hoje. Sim. É agora. Agora. Pega o boi. Pega o que você tem. Eu não sei quanto é. Mas você tem. Você creia na palavra de Deus. Você creia no Deus. Hã? Então, você coloca em cima da bicha. Sim. Agora. Faz uma oração. Opa. De fé. De fé. Deus. Se o Senhor é comigo. Hã? Então, eu vou vencer. Opa. E o sinal da minha... Opa. A solução é essa. Pega o que você tem. Eu não sei. Pega o seu boi. Eu não sei o que você tem, pessoal. Olha só. A pessoa fala assim. Ah, eu tenho um carro. Ah, eu tenho aquele dinheiro no banco. Deus vai querer que eu dê aquilo lá. Ah, se eu não der aquilo, Deus vai ficar me pesando. Se eu não der aquilo, vai acontecer isso na minha vida. Então, eu vou dar tudo. Vou dar porque Deus vai mudar a minha vida. A solução é essa. Pega tudo o que você tem, segundo o Romualdo, e dá. Coloca na Bíblia. Faz uma oração. Faz uma oração. Vamos lá. E o sinal da minha fé... Ó. Aqui está a minha oferta e meu dízimo. Ó. Porque o sinal da fé para esses homens falsos profetas é dinheiro. O sinal da fé é dinheiro. Olha só, gente. Olha só. O sinal da fé para esses falsos profetas é dinheiro. É grana. É grana. E você, depois que fizer a sua oração, você vai colocar ali o pix. E pode dar certo. Eu estou orando. Ó, estou orando. E diz-me o seu oração. Você não vai ser abençoado. A situação não vai ser abençoada por conta da minha oração. Mas por conta da sua fé. É a sua fé em prática. Então, né, ele bota até em contraponto aí o que eles fazem. Nas campanhas, Israel, Figueira Santa, eles fazem aquela oração mentirosa lá de Israel. Mas, não adianta a oração. Não adianta a oração se a pessoa não der dinheiro, segundo Romualdo. Ela tem que dar. Ela tem que dar. Não adianta a oração dos líderes. Então, eles vão para lá, mas é para criar aquela coisa, aquele ambiente santo. Estamos aqui orando por você. Mas se a pessoa não der dinheiro, não vai acontecer nada. Segundo eles. Se a pessoa não manifestar a fé com din-din money, money, não acontece nada. Eu não estou pedindo para você ficar na minha dependência. Mas, dependa da sua fé. Sim. A palavra de Deus. Pratica essa fé. Pratica essa fé. Porque Deus é contigo, olha aí. Deus é contigo. Praticar a fé para um falso profeta é dar dinheiro para eles. Né? É dar dinheiro para eles. e ele fala, manda no Pix. Pix da igreja. Vamos abrir a igreja. Aliás, o meu Pix, quer dizer, não existe igreja física do Romualdo. É o Pix dele. Né? Gente, pelo amor do Altíssimo, leiam as Escrituras. Não caiam nas garras desses cães gulosos. Não caiam nas garras desses falsos profetas. Aonde já se viu Deus para mudar a vida de alguém e precisa de dinheiro. Dá dinheiro, pessoal. Leiam as Escrituras. A Bíblia diz o meu povo sofre por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse, pessoal? É o conhecimento das Escrituras. É o conhecimento do Evangelho puro, verdadeiro. porque o que é pregado nessas igrejas pode se chamar de tudo menos de Evangelho. É algo surreal o que esses homens fazem por dinheiro. Romualdo, Romualdo, ainda há tempo para você se arrepender. Ainda há tempo. Mas, acredito, estou a dizer e formar essa redundância. Acredito que você não acredita no que está escrito nas Escrituras. Por isso faz o que você faz e o que fez até hoje, que foi tirar dinheiro das pessoas usando as Escrituras. Falso profeta enquanto você não se arrepender. Você só vai cair, 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 cair. E não adianta. Fazer que ele imitar o universal. Não adianta. Nós estaremos aqui para desmascarar os falsos líderes, os falsos profetas que enganam a humanidade. Até o próximo vídeo. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma